Vamos de pé, vamos de pé, vamos de pé São o que eu falo, faço o que eu digo e faço o que eu faço Não tem razão, aquele que chama de irmão Irmão de verdade não diz, vai Hipócrita da teoria não sai Sobra pra fora, exalta você E a sua real amizade cadeira As costas que chica, punhal a medreja Coloca defeito, despeça a cabeça A perda de mão, mão, mão Já não se engolhe o insulirão Pois quando a casa caiu, caiu A mão que apertei, cadê? Subiu, você viu? Não, gente imbecil Mano de fé é um entre mil Na alfé, latinha de bosta Na frente, nossa, eu sou foda Foda uma bomba, essa bomba Sou meu idiota, quebeu sua cova, acabou Mano de fé, mano de fé Raramente, ah Mano de fé, mano de fé Mano, mano, mano de fé Mano de fé, mano de fé Meu Deus, Deus, Deus Como é que pode estar banhinho? Eu te disse, eu te disse Preste atenção Será que a sua perfeição? Pra notar bem, é falso Outro campo venceu Pois eu, a qualquer um de rave do seu Seu amigo Amigo seu Ah, acorda, meu Vem se ver, veja bem, bem Se alguém que o que ele não tem Foi no olho gordo, foi no perigo E cheio da suízo Sua, sua, sua sinceridade É com rebelha É ciente Que não deixa a folha Dinheiro na mão Ele no seu pé Investindo o jogo Ele diz Como é Descartável Teu tela Bracassável Faço acesso à ilusão É o seu mal Seja bem-vindo ao mundo Real Mano de fé, mano de fé Mano de fé, mano de fé Mano, mano, mano de fé Mano de fé, mano de fé Ha, ha, cara, mentira Mano de fé, mano de fé Mano, mano, mano de fé Esse é o três Mandamentos para fora da lade Que nem o negócio que o que ele não tem Mano, mano, mano de fé 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 Mano, 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 mano de fé Mano, 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 mano de fé Mano, 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 mano de fé Vou relembrar!